Eu confesso agora com um dos grandes nomes da música evangélica no Brasil e também em outros países. Ele é conhecido internacionalmente, o cantor Gerson Rufini. É com ele agora que a gente vai falar, saber um pouquinho dessa história no mundo gospel, né? Na música evangélica, que é já de sucesso. Prazer falar contigo pela primeira vez, Gerson. Prazer, meu amigo. Pra mim é muito grande esse espaço que você está dando aqui. Um cantor sem mídia não é cantor. Então, desde já, quero agradecer a você. Muito obrigado por esse espaço. Estamos aí viajando esse Brasil inteiro. Festa linda que aconteceu aqui, essa semana que foi um evento abençoado. E não poderia deixar de passar no seu programa, que com certeza é um grande sucesso. Bom, agora vamos falar um pouco da sua carreira. Como é que começou tudo aí? E onde começou? Comecei em Santa Catarina, Itajaí. Lá eu comecei a cantar nos grupos da igreja, onde os irmãos iam, eu ia junto com eles no carro. E ele, ó, tem um neguinho ali que canta. Ele pegava um violão, acabava cantando. E dali um foi falando pro outro, falando pro outro. E aquela conversa do vai, 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 até que caí em São Paulo numa gravadora. Onde eu achei que aquela gravadora era de São Paulo, no que eu fui descobrir. Depois a gravadora era perto da minha casa, 80 quilômetros, que era em Joinville, a matriz dela. E ali começou a grande divulgação, o grande trabalho, que a gente lançou o CD Chuva de Fogo. Que foi o primeiro CD da minha carreira. O segundo, quer dizer, que o primeiro é aquele CD que eu fiz e não vendeu nada. Não saiu nada e ninguém conheceu. No segundo, que foi Despontar, que saiu Dia de Sol, Além da Medicina e os outros sucessos que o povo canta. Pois é, Gerson. É tão difícil se manter nesse mundo da música secular e também da música evangélica. Qual foi a principal dificuldade que você encontrou nesse período de carreira? A pior dificuldade que eu encontrei, que eu acho que muitos encontram ainda, até hoje, é a questão de divulgação. Por quê? O seu material pode ser bom, você pode ser um cantor que arrebentou tudo, quebra tudo, uma produção maravilhosa. Para você chegar até uma rádio e falar assim, toca, não é assim. Não toca. Então, hoje a mídia é uma questão assim de... Eu acho que 80% da vida de um artista é a mídia hoje. E hoje a maior dificuldade que eu enfrentei foi isso, porque eu chegava nas rádios para fazer muita rádio comunitária em São Paulo. Eu chegava a fazer 4, 5 rádios num dia. E era negócio de dar CD para o povo, porque o povo quer que você dê. Não, não conheço não, irmão. Então você tinha que dar. Então o que a gravadora deu de CD para chegar a ser Gerson Rufino, foi um processo grande. Porque até então era o Gerson, não era o Gerson Rufino. Então esse era o processo. Eu acho que é o mais doido esse. Bom, e a gente percebe também que você utiliza dessas mídias, das novas tecnologias, que são as midiáticas, internet, em relação ao YouTube. Eu uso hoje. A gente estava conversando em relação ao YouTube, muita gente usou a sua música sem pedir, sem te pedir, sem a sua autorização. E, não sei, de repente até acabou faturando em cima disso. Hoje como é que você está trabalhando nessa questão do YouTube, Gerson? Porque eles não sabem que todo acesso, toda música que você pega, você baixa um disco de um cantor, por exemplo, coloca na internet, começa a ter os acessos, 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 você acaba prejudicando uma conta oficial que aquele artista tem. E mesmo querendo ou não, vincula a conta, o camarada acaba acessando lá, para poder ter um sistema para baixar mais rápido. E como eu estava falando, a mídia, antigamente, eu comecei com as áreas comunitárias, porque não tinha. O Facebook não estava ativo ainda, não estava YouTube ainda bombando. Entendeu? Eu acho que recém começou a Iorkut, na época ainda. Então não tinha. Hoje, o cantor consegue pegar um disco, já meter na internet e começar. É uma divulgação boa, né? Mas a internet hoje em si é um... Uma das reuniões que uma das gravadoras fizeram em Goiânia foi investimento de mais de 70% web, clipe e internet. É o que está rolando mesmo. É o que está rolando. É o que você faz, é o que eu faço, é o que está virando, é o que está acontecendo. Bom, nós estamos no finalzinho de 2015, para 2016. Tem algum projeto de DVD ou até mesmo CD, ou esse aqui está saindo agora do forno? Esse aqui foi o CD Novo, que eu lancei agora, que foi o CD Vem Sear Comigo. Lancei, foi agora em setembro. E eu agora, para o ano que vem, vou preparar um DVD especial para o povo. E estou querendo fazer um DVD, assim, vai ser um DVD de quase 30 canções, 15 das últimas que eu gravei dos 10 anos atrás agora. E vou fazer 15 inédita, fresca, que ninguém conhece, é cantar e valer. Tem algum convidado para esse projeto? Não, vou fazer eu mesmo, só o Gerson Rufino mesmo, porque é muita música. São 49, 43 CDs gravados. Hoje, Gerson, para as pessoas que vão ver a gente também no YouTube, contratar o Gerson Rufino, tem endereço na internet, telefone? Isso, o telefone é 019-981-17-1147. 019-981-17-1147. Fala com o Pastor Romildo nesse telefone, que é o telefone da agenda, e também, fanpage também tem lá. Instagram é cantor Gerson Rufino, que é o que eu mexo. Facebook tem uns oito. Nenhum é meu, nenhum eu mexo, nenhum eu consigo falar, nenhum eu consigo mexer. Mas tem alguém falando por você. Tem alguém falando lá. Tem alguém que pega lá, oi, irmão, estive na cidade e tal. Não sou eu não, viu, irmão? Eu só tenho Instagram só, viu? Você entrar, você fala comigo. Muito obrigado pelo carinho de ter recebido a gente, a nossa equipe aqui, no hotel. E eu quero desejar para você muito sucesso e que você volte em outras oportunidades. Com certeza, meu amigo, obrigado. E vamos combinar para nós depois uma pessoa juntos, né? Ô, rapaz, aquela carne de sol, né? De sol, vamos lá também, viu? Deus abençoe vocês, a você, meu amigo, também. Obrigado, um abraço. Vamos encerrar, então, com o meu barquinho, a capela? Você que manda. Não temo mais o mar, pois firme está a minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me enxergar, ou se o vento soprar, Seu nome eu clamarei, ele me encarnará.